Lá em São Paulo era tendo o rapaz, é Agora eu tô te vendo uma daqui na Lagoa É de um foco ao rei da Caciminha Ei, você de rolar com as colegas, só com as colegas, só de balada A noite foi ficando quieto, ficando, ficando, ficando Ei, você de rolar com as colegas, só com as colegas Tu é desse tamanho aí mesmo, tu tá em cima de alguma coisa É não, é Vai lá, parou, parou Eu não sei o que é que Juro Beba fez Pra botar uma menina pra falar um negócio ali no teclado Mas eu prefiro essa multidão toda falando aí E a falinha é assim, ó Eu tô num lugar errado Eu tô num lugar errado Biel Bandes, ou Moral de Ubaicaba É na casa do Seu Zeca, todo mundo é mágico Sué é furtão, se saque ação É na casa do Seu Zeca, todo mundo é mágico Isso é furtão, se saque ação É na casa do Seu Zeca, todo mundo é mágico Eu vou ser de rolar com as colegas, só com as colegas Só de balada A noite foi ficando quem? Fica, não fica, não fica Eu vou ser de rolar com as colegas Só com as colegas, só de balada A noite foi ficando quem? Fica, não fica, não fica Pode parar, pode parar, pode parar Fala o que tu tem de falar Que o povo quer endoidar Quem quer endoidar comigo E levanta a mão Fala, fala, menino Eu vim pro lugar errado O que tá acontecendo aqui? Tira o pé do chão É na casa do Seu Zeca, todo mundo é mágico Sué é furtão, se saque ação É na casa do Seu Zeca, todo mundo é mágico Sué Sué furtão, se saque ação Tira o pé do chão Quem tá gostando faz barulho Lula Lula Lula